E aí pessoal, bora lá para mais um vídeo? E hoje a gente vai estar fazendo um vídeo bem diferente pessoal. A gente quer mostrar para vocês, é isso daqui ó. É Natal pessoal. E mesmo com tanta situação difícil que a gente passou os anos, com tanta dificuldade, ainda há pessoas que tem um pouquinho pessoal de solidariedade para fazer o bem. Essas pessoas estão tudo se vestidos de Papai Noel e também de super herói pessoal. Olha lá. Eles estão fazendo o bem pessoal para a sociedade. Estão entregando presente pessoal. Tem uns 4, 5 carros entregando presente. Lá na frente pessoal, olha lá ó. A quantidade pessoal de carro com presente para as criançadas. Estão tudo distribuindo pessoal, esses presentes e a gente vai passar aqui agora ó. Mostrando um a um ó. Olha lá Gabriel, agora a gente vai parar. O rapinho de taxa já ganhou dele. Olha lá. Feliz Natal meu querido. Feliz Natal meu querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha lá o Papai Noel. Agora está com o Papai Noel aqui. Carro a bola. A gente vai voltar. Aí estão pegando ali a bola aqui pessoal. Que coisa linda. Que apega para você. Olha. Parabéns pelo serviço seu. Você viu? Gostou? Eu tinha até brinquedo. Deus abençoe viu. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. É Natal e as pessoas estão fazendo bem. É isso que importa pessoal. A gente ter um pouquinho de respeito com cada um, com cada criança. Né? Num momento tão difícil pessoal, que a gente viveu, que a gente está vivendo uma crise tão grande, uma crise tão pesada para todo mundo. Há pessoas nessa vida pessoal, que conseguem ter um pouquinho de humildade e pegar do seu bolso aí e ajudar o próximo. É isso que devemos fazer pessoal. Nesse ano que termina pessoal, nesse ano que está começando, vamos começar a ter essa atitude como um aprendizado para a gente. Não precisa ser o bastante. O pouco pessoal que a gente retribui, o pouco que a gente ajude para quem recebe é o bastante pessoal. Não é verdade? E eu tenho a desejar a vocês pessoal também um Feliz Natal. Que Deus abençoe a todos vocês. E que venha um ano pessoal. E que entre um ano. Que todos nós comecem um ano diferente pessoal. Ajudando os próximos. São pessoas que estão fazendo uma caridade pessoal. Andando na rua e distribuindo vários presentes aqui na nossa cidade. É uma atitude bonito. Um gesto muito bonito, generoso. Não tem o que falar. Não tem o que dizer de umas pessoas desse jeito. A gente veio para a cidade. Hoje a gente saiu do sítio. E a gente viu essa atitude e a gente resolveu mostrar para vocês esse gesto maravilhoso. Pessoal, fiquem com Deus pessoal. E que Deus abençoe cada um de nós pessoal. E vamos ser felizes pessoal. Porque o que importa na nossa vida. É felicidade. Fazer o bem. Ter amigos. Ter família. E amanhã pessoal. A gente não sabe o que vai ser. Um grande abraço pessoal. E até o próximo vídeo. A noite tem mais um vídeo para vocês pessoal. Falou. E agora. Bora para o sítio pessoal.